Super Mario Bros. Vida de Cachorro Abaixe-se, seu bobo! Pelo menos ele me avisou. Seu bobo, cabeça de pulga! Abaixe-se! O que houve, Luíde? O meu chão está sujo? Alguém, vá a este chão! Depressa! O chão está limpo, mas o senhor mandou eu me abaixar. O quê? Não era bem isso, não. Meu empregado não sabe a diferença entre se abaixar e fazer referência. Por que está aqui, meu rapaz? Foi a princesa que me mandou para reclamar que o senhor é muito mandão. Eu? Mandão? Besteira. Eu quero tudo limpo agora mesmo, depressa! Sabe, um cachorro seria melhor empregado que ele. Eu preferia ser um cachorro a ser tratado desse jeito pelo rei. Oh, não! Mas que ideia! Mais diabólica! Esse é o tipo do problema... Que o rei papai queria que houvesse quando nos mandou seguir o Luíde. Cadê o meu pato? Não devia tratar tão mal seus empregados, majestade. Não fique aí parado que nenhum poste mostre o pato! Tcharam! Não tem pato nenhum aqui, seu pato! E agora o rei sacudimento virou o rei pulguento! E a peste daquele bombeiro vai virar... O bigodudo! Ai! Devolva o meu sacro! Não que ladra! Não morde! Não morde! Não que ladra! É por ativação! E ele vem caminhando, na noite é muito pouco E vamos instigando até ele ficar louco Calquilabra, não morde, não morde calquilabra Au, au, au Vem, vem, cachorro, vem, gente Pois vem, 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 vem Dá na gente, um certo medo Mas já criando, é o nosso brinquedo Calquilabra Au, au, au É pura diversão Au, au Onde estamos? Que lugar é este? É o mundo real, eu acho que é Miami Cuidado! Vamos pegar o cetro com o hippie e o hop e dar o fora daqui Veja, lá estão eles Que legal Que orgulhoso De todos os problemas que causamos Hotel Muito bem, o próximo carro que passar nós corremos atrás O que está dizendo? Eu, o Rei Saco de Vento Correra, realizo não correr atrás O que está dizendo? De nada de cachorro, nós temos que entrar é por ali Onde se meteram o hippie e o hop? Ai, ai, meu Deus Viva, nós encontramos Eu quero o meu cetro de volta já Eu quero o meu cetro de volta já É isso aí T Axi É isso aí É isso aí Só Olha só, o pequenino é irmão Mário. E está indo para o canil. Adeusinha! Meu centro, não vamos conseguir recuperar. Vamos ser cachorros até o fim da vida e nunca mais veremos um rei no cogumelo. Amanhã o ônibus espacial será lançado do centro espacial Kennedy. Quatro, dois, dois, um, vamos lançar. Bem-vindos à penitenciária do estado da Flórida. Sai, Totó. Você sempre maltrata os outros, não é? Maltrato? Que besteira. Eu sou o rei. Eu tenho direitos. É, e eles também. E se quer a ajuda deles... Ajuda desses pobres coitados? Para quê? Se formarmos uma pirâmide, eu posso subir e fugiremos por ali. Então, alinhe-se. Depressa. Essa não. Será que não sabe pedir por favor? Isso faz maravilhas. Por favor. Vai pra lá, rei. É eu. Firmes aí, Totós. Nossa, que pilha de cães. Segurem firme que num segundo sairemos desse canil. Edição extraordinária. A polícia emitiu um alerta especial. Há um carro esporte azul rodando pela Flórida em direção ao centro espacial Kennedy. Por favor, não desligue. Eu já posso. Au! Hiper hop no centro espacial? Isso vai dar encrenca. Vira latas, safados! Ei! Minha carrocinha! Roubaram minha carrocinha! Eu não consigo pular a cerca. Não consigo. Bobagem. O que os cães sabem fazer? Cavar? Ótima ideia. Ei, veja! Astronautas! Se não são o hippie hop, o meu nome vai ser Totó. Parado aí, Totó. Você vai voltar para o canil. Vai pegar de 200 anos a perpétua. O que for mais. Ah, pega aí, majestade! Ah, meu centro. Finalmente eu recuperei. Ah, nada mais de polgas. E onde é que vocês pensam que vão? É nóis! De volta ao castelo Copa! Talvez ele fosse um apanhador de cães mais gentil se soubesse o que é levar vida de cão. Eu sei o que seria um reino mais bondoso. Deite-se aí, Totó. Agora vamos voltar para casa. Eu tenho um reino para governar. É, tá certo. Que pesadelo horrível. Pelo menos não sou mais cachorro. Não, 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 não. Aqui está o pato. Pato? Com purê de batatas e ervilhas.